Olá, terceiro ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Essa semana nós vamos falar sobre uma escrita musical, uma forma de escrita musical. E nós vamos fazer essa escrita, vocês terão que depois, como atividade, criar uma forma de registrar essa atividade. Esse registro vai ser na forma de uma escrita não convencional, porque existe a escrita convencional que é utilizada hoje, que é a pauta musical. Nós já vimos algumas coisas, mas vamos ver outras, certo? Então vamos lá. O registro musical é usado para que a gente não esqueça o que foi criado. Não existe apenas um registro musical. Por exemplo, se uma pessoa conta uma história, antigamente, quando não existia toda essa tecnologia, livros, gravadores, as pessoas contavam a história de uns para os outros, de pai para filho, de avô. E assim a história foi sendo passada com o tempo. Mas apareceu a forma de registrar as palavras, de registrar as músicas, registrar as palavras. Então veio a escrita, a escrita que a gente conhece, como nós escrevemos uma carta, um livro, um bilhete. Mas a escrita musical é uma coisa que a gente vê pouco. Só conseguimos ver mais escrita musical, geralmente, quem é músico, quem trabalha com a música especificamente. Nós, alunos, geralmente, conseguem ver alguma coisa, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, como escrever, entendendo essa escrita musical atual. Mas vamos escrever de uma forma bem simples, para que a gente possa reconhecer. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pequeno recorte de uma partitura musical, que é conhecida como neumas. Os neumas foram criados pelos monges benedetinos, né? Os monges, eles vivem enclausurados e só fazem orações, contemplam a vida, a natureza, e através disso eles vão cantar, vão recitar poemas e tudo mais. Aqui, esse sistema foi criado aproximadamente no século V e século XV. Nasceu antes da pauta de cinco linhas, a pauta que a gente conhece hoje. Esse é o sistema, ó. Quem criou esse sistema com as notas musicais embaixo, que já está dizendo aí o nome das notas, só que aí está escrito em latim, que é uma língua que não se fala mais. É falada geralmente pela igreja católica, os padres, né? Estudam latim, então entendem essa linguagem. Alguns monges, quando vocês viajarem, forem a algum mosteiro, né? Vocês irão conhecer algumas pessoas que falam em latim, padres que falam em latim, existe até hoje. Mas aqui a gente vai ver uma pequena parte disso. Então, os neumas têm aí as quatro linhas, nós temos apenas na pauta musical, que vem lá do século V. Então, ele está escrito em latim, ó. O Dó é representado aí pela letra Ut. O Ré está escrito. O Ré, Ré sonare fibres. Então, nós temos as notas musicais cantadas em latim. E aí, apenas algumas alturas de notas, as principais faladas. Na próxima página... Ah, e quem criou isso foi um monge benedetino chamado Guido de Arrezo. Ele ficou conhecido como Guido de Arrezo, porque ele nasceu na cidade de Arrezo, que é uma cidade da Itália. Certo? Do lado de cá, nós temos uma partitura que eu criei para um curso que eu estou fazendo. Essa partitura eu coloquei duas músicas. Essas duas músicas hoje, quando a gente junta essas músicas, é muito comum a gente ouvir artistas juntando mais de uma música, a gente chama isso de mashup. Certo? Então, eu fiz um mashup de duas músicas, de dois filmes bem bacanas aí. Ufo, que é um filme que fala sobre discos voadores, e o outro, Zarathustas, que está num filme chamado A Odisseia... Uma Odisseia no Espaço. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Era um filme que já tratava de tecnologia. Certo? Então, aí, embaixo, na partitura, nessa partitura, ela vem escrita, ó, o nome da música, aí eu coloquei a especificação que o que eu estou tocando, estou tocando o mashup, que é a mistura de duas músicas, e o nome do autor, que aparece aqui, ó. Está vendo? Nesse cantinho, o nome do autor, o meu nome, o nome da música, aqui, o que eu fiz com a música, que é o mashup, E aqui, nós temos o estudo, que eu estou dizendo por que que eu fiz essa música. Certo? Embaixo aqui, eu tenho onde essa música está na internet. Então, ela está num site chamado Musescore. Depois eu vou deixar o link embaixo, para vocês, quem quiser, tiver afim de ouvir essa música, é só clicar no link lá embaixo, vai estar aí no YouTube. Vocês vão poder ouvir essa música e acompanhar como ela é tocada. Ok? Vamos para a nossa terceira parte. Agora, nós vamos ver aqui a sílabas do cônaco. O cônaco é um sistema silábico usado na Índia para representar o ritmo. Então, a gente consegue representar o ritmo através dos cônacos. Eu adaptei aqui os cônacos a algumas figuras musicais que nós utilizaremos. Nós vamos utilizar para a figura que eu vou chamar de paralelepípedo, a sílaba TÁ. Dois paralelepípedos eu vou chamar de TÁ-CÁ. Um triângulo tem três lados, correto? Então, nesse triângulo, nós vamos utilizar aí a sílaba TÁ-QI-T. O quadrado nós vamos chamar de TÁ-QI-T-A-QI-T. Porque é como se fala na Índia, TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI-TÁ-QI. Lembrando, o paralelepípedo, como é uma figura, eu vou chamar essa figura de 1. O taca eu vou chamar de figura 2. O taquite de 3. E o tacadime, 4. Do lado de cá, na página 4, nós temos uma partitura rítmica não convencional. Agora sim, a partitura que eu criei é a partir dos cônacos que vocês viram na página 3. Certo? Aqui, nós vamos aprender a cantar essas figuras de acordo com os lados que ela tem. Nós vamos falar o ritmo de acordo com o número de lados que ela tem. Viram que é a mesma coisa aqui? Aqui, o ta, o tacadime, está vendo? Então, nós temos uma repetição. No terceiro aqui, a gente vai chamar isso de compasso. Está vendo? Vamos chamar de compasso. Aí, cada barra que separa as figuras, consideramos uma célula rítmica. Se fosse na partitura, a gente chamaria isso de compasso. Quando a gente viu a partitura lá atrás, nós temos as figuras musicais separadas por compasso. Aqui, nós vamos ver por célula rítmica. Certo? Então, vamos falar a primeira. A primeira, a primeira célula rítmica aqui, a primeira é, tacadime, tá? A segunda vai repetir, tacadime, tá? A terceira, tacite, tacadime. E a quarta, tacite, tá? Vamos falar tudo agora? Tacadime, tá? Tacadime, tá? Tacite, tacadime, tacite, tá? Viram como é simples? Então, isso aqui foi uma forma de representar o ritmo através de uma partitura rítmica não convencional. O trabalho de vocês agora vai ser criar uma partitura rítmica usando essas mesmas figuras. Não a mesma sequência que eu fiz. Criem a sequência de acordo com a página 3. Utilizem as formas da página 3, mas não precisa utilizar na mesma ordem que eu utilizei. Crie da sua cabeça. Certo? É só voltar o vídeo, parar e escrever devagar apenas quatro células rítmicas, do jeito que eu fiz aqui, ó. Começando com duas barrinhas, depois vai separando célula por célula. Ok? Nos encontraremos na próxima aula. Valeu? Grande abraço. Tchau. Tchau.